E aí são senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um episódio aqui da nossa queridíssima série A Mulher Queiroz PVP E eu tô aqui com o Nerdzito E aí galera, beleza? Aqui o Nerdzito E hoje galera, mano, esse episódio aqui vai ser muito fera porque vai ser Hulk vs Homem de Ferro Sim galera, vai ser muito bacana E bom, seguinte, pra quem não sabe como se fosse uma série de heróis PVP Basicamente galera, é uma série de heróis, óbvio né? E bom, seguinte, a gente precisa bastante de diamante galera, por quê? Porque com diamante a gente vai poder comprar o herói né? Cada um diamante vale uma peça da roupa do herói Quinze diamante vale a picareta com eficiência 3 Por que precisa de picareta galera? Que vocês já vão saber, beleza? E bom, dez diamante, uma espada, sei lá, pra você que quiser tirar um PVP com herói e tudo mais E um pack de ouro, vem cinco diamante, tá? O que é o suficiente já pra comprar a armadura e sobrar um pouquinho aí, um diamantezinho né? Pra comprar sua picareta né? Bom galera, é o seguinte, ó A gente precisa da picareta por quê? Porque a gente tem que quebrar o totem do inimigo, beleza? Que esse totem de obsidian aqui E cara, depois que quebra, já era O inimigo tá derrotado, beleza? E o PVP vai acontecendo enquanto a gente vai protegendo o totem e tudo mais, beleza? Então mano, vai ser algo bem bacana Vamos que vamos começar aqui, nerd Barra game rule, keep true, game rule aqui, ó Vamos começar então o bagulho, nerd Barra kill Calma, calma, tô indo pra minha, pra minha ilhazinha Já dei meu barra kill aqui Então vai, nerd Game mode zero Vai, vamos começar? Bora 3, 2, 1 e valendo Valendo Vamos que vamos E galera, mano, deixa muito like nesse vídeo pra série continuar Porque sério, o apoio de vocês nessa série tá incrível demais Então continuem apoiando, beleza? E comentem em heróis aí que vocês querem ver aqui Que vai ser muito bacana, beleza? Bom, vamos que vamos E, ai, pensei que ia vir diamante, mas veio batata Ô, rapaz Já peguei aquela fonte dos desejos safados Já tenho minha armadura Mentira Já tenho Eu já tenho minha armadura também, babaca Olha Ele só teve sorte, velho, em comparação com a minha pessoa, tá ligado? Nossa, eu tenho, eu preciso de bloco pra poder fazer a ponte Eu também preciso, tô pegando madeira aqui Eu não peguei nada, eu vou primeiro Aqui, peguei bloco, ó Tô pegando madeira, né? Porque eu sou honesto Ah, sim, sim Eu peguei quando eu quebrei a lucky block ali Aham, sei Você pegou num criativo, safado Que criativo, velho? Tô no... Tô levo, não, aqui Tô no... Calma aí, tô indo pro meio Vamos que vamos Galera, tô meio que sem bloco, velho Ferrou muito, sério Caraca, ainda bem que o Hulk Ele é rápido A hora que eu pegar a armadura, nerds, tá ferrado, mano Também, eu vou pegar minha armadura agora Sério? Droga, eu vou pegar minha já, já E bom, galera, vamos que vamos Focar em pegar a armadura, né? Porque, pô, pra gente ganhar no inimigozão aqui, nerds, tem que pegar a armadurita, né? Calma aí Nossa, eu tô com... Uhuuuhu Nossa, tu tá ferrado, Pedro Por quê? Tu tá ferrado, velho Por quê, Baiano? Mano, eu tô pegando aqui Ah... bloco, velho Igual um louco, mano Nerd? Que isso? O que foi que eu fiz? O cara fica quieto do nada, velho Não, Pedro Eu acho que eu destruí minha armadura de algum jeito Eu apertei um comando aqui E ele parou, velho Sério, ele... 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 eu sumi a minha armadura Eu posso pegar de volta? Pode, pode Eu acho que eu comando 4 Oxe, eu tô loucão, o que que eu botei criativo? Tá, peraí, deixa eu vir aqui Eu tô ligado com isso aí Não, nerds, não Ai, não, menino Ih, qual é isso aqui? Perdi minha picareta, eu só... Mano, what the fuck? Eu tô no mundo da lua, galera Que que é isso? Calma aí, eu só vou ver aqui no... Tá, boa No João qual é a minha armadura Que tem um monte de... Meu Deus, eu sou o Hulk Olha isso aqui, galera Uuuuuh Ah, que sad Meu Deus, eu vou explodir tudo Eu sou a ilha, nerds Não, não, não vale isso aí, não, velho Não, eu sou o Hulk, galera Boa Vamos pegar mais diamante Pra nós fazer nossa picareta Boa, calma Nerdinho Iron Man Calma aí, eu tô pegando minha armadura ainda Se prepara, amigão Vamos aqui, vamos, galera A gente pega aqui a Enderpeel Barra Game Mode, zero Pronto Cara, eu só preciso de diamante, véi Só isso Eu também Preciso de mais alguns Eu preciso de... Ah, bastante ainda, eu acho, viu É, eu tenho quatro diamantes Aqui, eu preciso de onze Então tá Pronto, eu preciso disso aí também Sério? Uhum Então você é o baiano Sim, sim, sou eu Beleza, galera Vamos ver quem que vai ganhar Então o Hulk Oh Uau, é de ferro Então tá, calma aí Ô, nerd Me dá diamante aí, mano Não tem, não tem, não tem Já ia me ajudar bastante, sério Tem, tem não, tem não Calma então Vamos que vamos então, nerd Vamos que vamos então Vai, galera Vem diamante Vai, vai, diamante Diamante, diamante Diamante Também preciso de diamante, véi Não tá vindo mais Uhul Uhul Falou, baiano Eu pensei que o Hulk voava Eu esqueci, que droga Ah, da hora Buguei meu spawn point, nerd Boa Game mode 1 TP senhor lixo Ô, mas só queria dizer Que agora eu aprendi Que isso, o cara já tá aqui Não é, mano Porque eu dei TP Por causa que meu coisa bugou, nerd Ah, tá, tá bom Você acha que eu roubo igual você, véi? Rouba sim Não rouba, não Calma, eu tô chegando Vai logo, Hulk Lerdo Meu Deus, ele é muito forte Porém, ele é meio rival Nossa, já veio três Nossa, quatro villager pra mim O daí O daí que é chato Pode ficar atrapalhando Mano Galera, eu vou me matar, juro Juro Mano Que coisa, véi Eu Velho, eu fui lá na minha ilha Demorou um ano pra chegar O que é que eu fiz? Eu ia dar spawn point Eu dei barra kill Boa, Pedrão Aí sim Boa, senhor Pedro Aprenda com ele, galera É, aprende com a animalesca aqui, galera Bom, vamos que vamos, então Mano, nerd Eu vou ganhar de você agora, velho Ah, velho Só queria dizer que minha armadura é bem melhor, viu? Não é não, nerd Já fiz a picareta, hein? Já posso ir pra aí? Game mode zero Olha, eu vou fazer a minha agora, mano Mano, eu tô ficando puto O Hulk, ele é muito rápido Barra kill Calma Você pode voar, né, ladrão? Muito fácil Muito rápido também Mas sabe, eu dou um pulo Fique, olha Eu não voo, mas ó Mas a minha voada, velho É muito mais rápida Não é não, nerd Desculpa É sim, peguei diamante Estou pronto Promoção Boa Então vamos que vamos, então, né, nerd? Vamos Vamos duelar, então, né, mano? Olha eu voando, ó E aí, senhor Fredo Sai Ó Como isso? Ah, não Não Pelo menos eu te mato com um hit Eu também te mato com um hit Não, eu só tô falando, né, mano Pelo menos eu te dou um hit e você morre Ah, tá bom Entendi Então aqui é hit kill, galera Bom, vamos que vamos, então É hit kill Meu Jesus amado Beleza, nerd Oi Mano, você é loucão, né, nerd? Por quê? Sei lá, quem você é? Jesus amado Mano, eu te odeio Nossa Pra que fazer isso, nerd? Babaca Ah, você não pode cry, né? Deixa eu quebrar seu tolo Ó, Pedro Ó, Pedro Olha eu passando por tu, ó Ai, cai Caiu ou se matou? Cai Ah, não Boa Vamos, galera Vamos, galera Vamos, pessoal Se eu caso, eu sou um homem de ferro agora Não, cala a boca Vai, nerd Olha eu passando por cima de novo Boa, é nóis Tamo junto É nóis Vamos ver quem é quebra primeiro Vamos, então Quebrei um Sério? Quebrei Dois Olha que banho do ladrão, mano Quebrei Três Para, nerd Lixo Quebrei Quatro É sério Quebrei Cin Não Cara escroto, velho Ai, meu Deus do céu Ah, não Calma, deixa eu pegar Vou ter que pegar mais coisa aqui pra mim, velho Ai Ai Ai, tô chegando, nerd Tô chegando, vai Vamos que vamos, galera Sou o Hulk Ai, moá Eu tenho que controlar o poder do Hulk ainda, galera Meu Deus Juro Moá, moá Oi, nerd Tudo bom Tudo bom Seria uma pena que eu, Hulk Acabasse com você, né Tô passando por aqui, ó E aí Ô, nerd Você vai com calma aí, viu, mano Relaxa, jovem Você vai com calma aí, porque você tá meio atiçado hoje Tá difícil aí, Pedro? Não, não Ô, babaca Ai Nerd Eu só olhando pro Pedro ali e tudo mais Ai, esse homem de ferro tá se achando Não dá pra ver, eu amei esse homem de ferro Ah, não Toma Nossa, buguei meu spawn Boa Tô bugado Tô bugado Nossa, eu caí Ai, que droga, velho Também caí Eu fui usar o poder Vai, calma, vamos Nerd Quando eu tô morrendo aparece o nome ali Vital slows É Vida Abaixo Sua vitalidade está o Vergas Então, tá o Blero Calma, tô chegando Sai, nerd Feio Ah, essa muda é muito boa Também é muito ruim, Pedro Não, moleque O Hulk é tão rápido Mas tão rápido que é difícil controlar ele E aí, beleza? Ah E aí, nerd E aí, beleza? Suave? Uou Eu tentei bater Por que eu não fui? Vamos, galera Sou o Hulk Esmaga Acaba a vida do meu Da minha armadura Eu tava agachando tudo Ah, da hora, nerd Fica aí no meio Fiz merda O que? O que foi? Porque Aqui é a sua ilha? É Eu dei spawn point no Void Boa Boa, senhor Pedro Boa, senhor Pedro Hoje é o dia, galera Do spawn point Hoje é o dia do spawn point Calma aí, deixa eu voltar pra minha ilha rapidão Que eu sou o Hulk, tá ligado? Olha isso O que você falou aí, mano? Rápido que o Hulk Eu aqui já Não é não Cadê você? Aqui já, tô passando de novo Sai da minha ilha, nerd Tá bem ser boa, né, nerd? Eu corro Tá, tô voltando Tá valendo já? Tá, tá valendo, mano Sempre teve Vou voltar pra minha ilha Demorou, então Vamos, galera Vamos que vamos Vamos acabar com o Homem de Ferro de uma vez agora Vai quebrar mais uns look blocks aqui, velho Ai, nerd Vai quebrando enquanto eu já tô subindo seu totem Duvido Não tá não aqui perto, não Não me vi Vou te deixar cego, hein Cadê você? Tô quebrando um look block aqui Ai, garoto Que isso? Nossa, vou bater Não pode dar barra kill Que isso? Tô tonto, eu não consigo Ah, não, velho Tô tonto Eu vou morrer Nossa, morri Mas eu quebrei um bloco, pelo menos, galera Um bloquinho quebrei Nossa, tô com três blocos já E o peito tá com quantos blocos, Pedro? Não sei Calma Nerd, seguinte, velho Vamos fazer um time aí Time? Uhum A gente é dos Vigadores A gente não pode se matar Mas você não controla a sua... Controla, controla Agora eu controlo Agora eu tô controlando, né? Mas no filme, normalmente, assim No começo do filme Você não controlava muito a sua coisa, não Então bora, então, nerd Vamos que vamos Galera, eu vou ganhar desse baiano, velho Por favor Babaca Você acha que você é quem? Eu achava que tu ia passar direto, velho Eu comecei a quebrar Não ia dar tempo se eu começasse, tá ligado? A galera já vai fazer Nossa, né? Já pode ter quebrado, não sei o que Não ia dar tempo, não, velho Se eu tivesse começado, ele ia me pegar Caraca, agora empatou, hein? Pum Nossa, 50% da minha armadura já tá acabando Sério? Como é que eu recarrega? É A prenda? Ah, eu queria jogar aquele bagulho, velho Oh! Para, nerd Gosta muito poder, que isso? Ah, não Que isso, gostei muito... Babaca Tuco Que? Ih, Pedro Que? Minha armadura tá 10% Boa Isso é bom Eu não consigo mais usar as coisas Boa Sério, tem um ditado Ah, eu não consigo mais voar, não Mentira Sai, nerd, babaca, escroto Opa Voltou pra 100% Droga Velho Uou Que pulo grande Nerd, você voa Mas, mano, meu pulo é muito grande Olha isso aqui, galera Bum Meu pulo também é grande Quer ver meu pulo? Sai, nerd, escroto Foda meu pulo Olha pra cima Olha o creeper atrás de tu aí Nossa Nossa, baiano escroto, velho Vamos, galera Tô quebrando o topo dele Falta pouco, mano Nossa E o pior que eu não tô conseguindo chegar, velho Ah, não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aprendi um bagulho Eu ouvi daqui até me der É bom mesmo você ter ouvido Ah, moleque Vamos Ah, G G Ganhei GG, nerd Ah, não, velho Tô quebrando teu último bloco agora Não pode, não, isso, não Perdeu, baiano Ganhei Ganhou, não O senhor Pedro ganhou Hulk, esmaga Meu Deus, galera GG Conseguimos ganhar aqui do nerd Toma Sai daqui Ah Ó Pum Vai minha vez, minha vez Morri Tá Bom, galera, é o seguinte, mano Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Afinal, se você gostou Deixa o like que vem importante O canal do nerd tá na descrição Mas aí seus sociais também Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Um beijo do canal Tem o aplicativo do canal pra Android Galera, manda o canal pra todo mundo Pra gente chegar a 1.100.000 inscritos Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Nerd, dá um tchau aí, mano Falou, galera Explode o like É nóis Eu perdi pro bobeira minha, velho É, moscou, 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 galera E outra coisa, galera Mano, comentem heróis que vocês querem ver aqui Tá? Beleza? Então comenta bastante heróis aí Que vocês querem ver o duelo aqui No heróis PVP Beleza? Mano, vamos tentar bater 20.000 likes Que essa série tá batendo 20.000 likes Se tiver 20.000 likes Eu tenho outro episódio Ok? Tamo junto E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau